Fala galera do canal beleza? E aí famílias de aquarismo como é que vocês estão? Tranquilo Então galera hoje o vídeo vai ser um pouco diferente aí né? Levando as explicações para vocês aí conhecendo também o nosso amigo Leandro que tem uma loja de aquarismo lá no Rio de Janeiro né Gustavo? Isso gente vai estar trocando ideia batendo papo ele vai trazer umas novidades umas entregas que ele tem que fazer aqui a gente vai aproveitar a oportunidade para estar conhecendo o Leandro pessoalmente o cara que até então o contato que a gente está tendo pelo Zap é super gente boa muito atencioso mais um representante aí né dessa gama de fornecedores do aquarismo veio trazer umas novidades para a gente trocar uma ideia bater um papo pedir algumas opiniões e vocês vão acompanhar tudo aí nesse vídeo galera Isso aí galera então compartilha curte comenta né Gustavo que a gente vai estar aí tirando todas as dúvidas de vocês Então vambora com o vídeo tamo junto Valeu Bora galera vamos lá então Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 rodoviária sul, eu e o nosso amigo Gustavo aí, chegamos aí no ponto aqui, ponto aqui que foi marcado com o nosso amigo Leandro, e vamos estar na guarda aí, valeu galera? Então galera, o Leandro chegou aqui, né, com os peixes, né, ele, o ajudante dele aí, entendeu, lá do Rio, loja lá na Tijuca, né, e aí está entregando aqui o Cristiano e o Mancho, uns exemplares aí, ciclidio africano, olha isso, olha que top, ciclidio africano muito bonito, muito bonito galera, ah não, vai, que realça, não, eu estou bota no saco a cabeça está distraçada, é isso aí galera, ele trouxe bastante peixe aí, né, em comenda, olha aí, mostra aí o, que se torna, que top galera, aí galera, só lembrando, precisar de ciclidio africano, esse é o cara, o contato dele, entendeu, a gente vai estar deixando aí na descrição, depois aí o telefone dele aí, filho do Leandro aí, né, Pedro Vitor, é, olha galera, cada peixe aí, muito bonito galera, muito bonito mesmo, ciclidio africano, top, vários peixes, muito bonito, muito bonito mesmo, muito legal, muito legal, coridora, botia, coridora, lábios frenados aí, albino, é albino, né, olhando esse, tá bonito mesmo, óbvio, ele trouxe bastante coisa aí galera, o que vocês precisarem, ele está trazendo aí, né Gustavo, olha isso, caramba, olha a carabandeira aí, olha a bandeira, é Eduardo, ele furou o saco, ele furou o filha da mãe, ó, a carabandeira aí, é, sabe isso aí, top, então outro dá mais uma opção ver ele furar, né, muito peixe, galera, muito peixe, muito peixe mesmo, olha a coloração ainda galera, do orquídeo, isso que você joga na cara, ele abre uma cor sensacional, ele está secou no saco, é, por causa do balanço, top mesmo, muito peixe galera, muito peixe mesmo, ó, parece bastante coisa aí, bote, né, bote, ioiô, não, essa é a cubotai, ah, tá, linda, linda, cascudinho, cascudinho normal até, mas para fazer limpeza é um bicho barato, para quem gosta de jumbo, meu irmão, tem excesso de comida, é um livro, come vegetal, come carne, tudo que sobrar, ele vai cobrar, o peixe é, olha, peixinho de água salgada também, ó, aí galera, peixe de água salgada é o forte dele, marinho, né, ô Leandro, recém liberado, agora na lista, lindo, 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 lindo demais, lindo, lindo, lindo demais, e nada, e aí, e aí, a bandeira, a bandeira, é, o negro, e aí ó, é, o negro, Tem bastante novidade aí, galera, bastante novidade mesmo, como ele mora no Rio, a gente é de Friburgo, ele não trouxe muita coisa, trouxe os melhores aí, né, que ele tem lá, trouxe bastante encomenda da galera aí, entendeu? Mas tem tudo, cola bit, ração, muita coisa aí, ração palmarinho, tem tudo, tem tudo. Essa aqui só quer falar que foi, é, Catracola, Catracola, nação e fluncos. A Catra é uma marca que ela se vende, essa é uma marca muito antiga, no mercado. Já está muito bem consolidada no mercado. E ela entrou no mercado fazendo uma propaganda muito forte, cara, que o meu logista fez palestra, fez filme e depois começou a entrar uma porrada de marcando água, hoje em dia, isso que ração a Catra é sempre com o preço mais caro, não basta comprar o preço da Copa com o Alcântara. Não, o Alcântara é muito mais barato. Muito mais barato, aqui não tem frete, né, a importação da Catra torna o produto caro, porque lá fora seria mais ou menos a mesma coisa. Nós temos esse problema aqui no país, né, que... Importa, paga imposto, tem que ter não sei o quê, fiscalização, demora, libera, Não, não, o cara tem que ter que entender, por um preço que seja competitivo e, assim, que seja satisfaçado para pagar as contas dele, né. Complicado, não vale a pena. É, porra, a Tetra deu uma caída, foi isso, né, cara. A Tetra caiu um pouco, foi isso. Deu uma caída não na qualidade, mas deu uma caída na distribuição, até porque, assim, não é mais fácil de achar. Eu tô usando o que eu tô gostando da Maramá, eu tô gostando da narração dele. Cara, eu vi os vídeos falando bem da Maramá pra carnívoro. Isso, é, porque o nosso forte ali é de homem, carnívoro, mais bruto um pouquinho, né. Ele foi no grupo daqui, não, foi um outro grupo, eu vi ele falando bem. A Maramá tem umas reações, antigamente umas garrafinhas, né, que eu tô falando que ela foi... É, um negocinho fininho, né. Isso aí, agora. A gente não pode ver que o seu bicho, assim, não. Com certeza. Verdade. Ela provoca um combate, mas, claro, você dá uma diferença, é o que a gente usa, um vivo. Um caminhãozinho, um peixinho vivo. A gente faz isso, né. Porque, assim, a ração, é muito boa para a gente. Mas, se você puder oferecer um pessoal de pros carnívoros, uma proteína, né. Quem gosta de carnívoro, tem que ser discurando. Tem que ser discurando. Uma fonte de proteína interessante. Seja um bloodlorn, um pate, um peixinho vivo, qualquer coisa. A nossa lá é pelo menos uns 100 por semana, 50 por semana. Cara, assim, eu vejo a cara de junto, eu só entrando assim, eu vou botar. Pô, pirarara. O bicho é lindo. É top, mano. O bicho é uma ferra. É, come tudo. Tudo que tem aí na frente. É verdade. Porque, assim, vender a pirarara legal você tem que vender para o cara que saiba que aquilo ali quando quiser. É, eu sei que quando crescer vai ter que tirar. Para limitar a tua opção. Tem que gostar muito do pirarara. Andaram rolando os vídeos de umas pirarara albina aí. Albina ali, o cisco. Porra, a coisa linda, linda, linda. Mas eu não tenho vindo na face. Isso aí. Infelizmente, acho bonito o aquário dos outros. Porra, cara, tem um outro bairro ali também. Como os bichos fazem o tamanho dele. Leandro. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Então, Leandro, eu vou pedir você para falar um pouco da sua loja lá. Onde é, entendeu? Como é que funciona. Eu trabalho na Tijuca. Na realidade, eu trabalho em casa. Mas funciona como se fosse uma loja. Eu vou ter uma série de baterias e aquários. Meu forte sempre foi o Marim. E aqui em Magé, no quilômetro 115 da Rio Terezópolis, ali no Jardim Esmeralda, eu tenho um galpão de água doce. Onde a gente exportava peixe de água doce só. E agora, começamos a exportar a água salgada. Certo. Só que aí, antes do primeiro embarque, veio o coronavírus em barriga. É verdade. Está travando todo mundo. E isso é que é o problema, né? Porque não tem peixe, né? Nas contas, não estão em quarentena, não. Entendi. Trabalhar e não está podendo. Então, sempre tem alguma coisa exótica. Jumbo. O jumbo que eu trabalho é um pouco influenciado. Eu trabalho muito piranha, jacundá. Ainda mais agora que tem essa liberação aí, cara. Uma série de jacundá. Aqui você tem muito jacundá. Eu gosto muito de jacundá. Na lista do Ibama, você tinha oito jacundás permitidos. E mais de trinta proibidos. Que, na realidade, eles não estavam na lista de proibidos. Eles simplesmente não estavam nem permitidos, nem proibidos. Você não podia trabalhar. Entendi. Então, isso pra galera que gosta de jumbo, principalmente. Que aí vai entrar muito bicho novo aí. Cascudos. Vários cascudos foram liberados. O L82. Então, a gente vai começar a ter esse diferencial também. Cascudos. Essas coisas vão fazer prazer. A gente tenta trazer pra cá. Mas tem que ter um mínimo de pedido que tem um custo na vida. Mas a gente trabalha em casa, querendo visitar lá. Tanto imagina quanto na Tijuca, quem foi ao Rio de Janeiro. Beleza. Então, deixa eu deixar seu telefone aí, o endereço certinho. 1-987-84-7528. Beleza. Deixa eu no WhatsApp também. Show de bola. E você pra galera do Aparejo. Tranquilo. A gente vai deixar na descrição também o contato do Leandro. Você tá seguindo ele lá. E-mail. Bota o e-mail. Face, se tiver. Instagram. O que tiver, a gente vai colocar pra ter contato dele aí, gente. E acabou que o nosso amigo Gustavo aí. Acabou, comprou uma faca aí. É. Mais uma tentativa. Mostra aí pra galera aí, Gustavo. Mais uma tentativa. Não aguento mais. Vamos lá. Essa. Essa aí só. Aí, ó. Vamos ver se essa vai vingar. Top. Tá bonito, Gustavo. Parabéns pela conquista aí. Valeu. Mas tamo junto, galera. Um abraço aí. Essa aí foi a... Valeu. Foi a troca de papo aí com o nosso amigo Leandro, né? Papo maneiro aí de manhã. Mas tamo junto, galera. Valeu. Curte, compartilha. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.